Desde pequeno, baixo rendimento físico e mental, isso me levou a procurar soluções dos meus problemas. Achei uma dieta plant-based, achei o crudivorismo e logo em seguida achei o higienismo. E não só vivo há 13 anos de comida crua, primariamente numa dieta composta de frutos e vegetais, como já fiz jejuns longos, o mais longo foi de 24 dias à base de água, o último na verdade 24 dias à base de água. Os ligadores de GF1, o organismo é inteligente, ele vê esse hormônio em excesso na corrente sanguínea e produz uma proteína que se liga a esse hormônio para tirar ele da corrente sanguínea. Então quando a gente faz restrição proteica e calórica também, a gente reduz esse nível de hormônio e aumenta a proteína ligadora para tirar esse hormônio. E, na verdade, restrição calórica reduz concentração célica de 40% e protege câncer e desacelera o envelhecimento em ratos. Entretanto, em seres humanos, a restrição proteica é mais importante. Reduzir a ingestão proteica se tornará importante em intervenções dietéticas anti-câncer e anti-envelhecimento. A restrição calórica e jejum protegem o cérebro de doenças. Protege o cérebro contra Alzheimer, infarto, Parkinson, Huntington, estimula a produção de novos neurônios pelas células-tronco, a gente chama de neurogênese, e melhora a plasticidade sináptica, que protege o cérebro de envelhecer e restaura o funcionamento ao cérebro danificado. Aumentar o tempo entre as refeições tem efeitos benéficos no cérebro e na saúde geral de ratos, que são independentes da ingestão calórica. Ah, um bom dado é, eu já pratico jejum intermitente há 13 anos, desde que eu descobri o higienismo. Há uma época onde nem se falava sobre o jejum intermitente. E eu alego, do fundo do meu coração, empiricamente falando, eu sou, devido à dieta higienista, devido ao estilo de vida higienista, e devido aos jejuns longos que eu já pratiquei e aos jejuns curtos que eu continuo praticando, eu sou 4, 5 vezes mais inteligente, mais capacidade de reter o conhecimento, mais bem coordenado do que eu era há 13 anos atrás. E eu só estou envelhecendo. Aumentar o tempo entre as refeições tem efeitos benéficos no cérebro e na saúde geral de ratos, que são independentes da ingestão calórica. Ou seja, dois ratos comendo a mesma coisa, só de espaçarem mais a refeição, tem efeitos benéficos no cérebro. Tais efeitos benéficos parecem ser resultado da resposta ao estresse celular, que estimula a produção de proteínas que aumentam a plasticidade neuronal, e resistência ao estresse oxidativo e insultos metabólicos, incluindo fatores neurotróficos, entre outros fatores científicos. Quando existe escassez de alimentos, o estresse energético induz as células a levarem a mudanças em expressões gênicas, que resultam em mudanças adaptativas ao metabolismo celular, que aumentam a habilidade do organismo de resistir ao estresse. Quando existe comida abundante, animais e seres humanos comem mais do que necessário para manter a saúde. Por quê? Porque não é natural. O ambiente atual de abundância não é natural. Antigamente, a gente precisava passar por certos períodos de... É o que eu sempre brinco. Um dos meus principais mentores, que é o Douglas Graham, um higienista já há 40 anos, um frugívoro já há 40 anos, ele fala quantas vezes você... Quando perguntam para ele, quantas vezes você se exercita por semana? Ele fala, todo dia que eu quero comer. Porque, pensa bem, na natureza tem prateleira, supermercado? Tem geladeira? Tem comida assim, opa, acordei e já cai uma manga na sua cabeça? Não, você vai ter que nadar, andar, lutar contra predadores, passar por, às vezes, momentos escassez. Alterações fisiológicas benéficas da restrição calórica e jejum periódico. Menor temperatura, isso é uma coisa muito interessante, a gente pode facilmente correlacionar. O planeta Terra aquecendo, está dando problema. Um carro aquecendo, está dando problema. O corpo humano, já em 36 graus, quase se aquece para uma atividade física, já está em 37 graus, já está em temperatura de febre. Mas hipotermia também não é? Concordo plenamente. Mas, no caso, as pessoas usuais comendo da forma usual, sofrem de hipertermia. A hipotermia seria muito mais abaixo do que a temperatura fisiológica. Menor temperatura, menor percentual de gordura, menor peso, pressão, batimento cardíaco, glicose, insulina e GF1, homocisteína e aumento no HDL. Alterações na expressão gênica, ou seja, o jejum até mesmo altera a expressão dos genes. Energia, estresse, inflamação, plasticidade neural, piorando com o envelhecimento em uma dieta comum e melhorando com a restrição dietética. Todos esses fatores. Então, o que eles provaram já em animais é restrição calórica no sistema nervoso melhora o aprendizado, coordenação motora, neurogênese do hipocampo, menor estresse oxidativo no cérebro, aumenta a neurogênese e BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, que estimula a neurogênese, protege contra infarto e isquemia cerebral, protege sinapses contra estresse oxidativo e estresse metabólico, protege déficit relacionado à idade do hipocampo e melhora a memória espacial. Alguns mecanismos fisiológicos de proteção do sistema nervoso. Quando extrapolados a seres humanos, essa pesquisa sugere que ingestão calórica entre 1.800 a 2.200 calorias em adultos pode dramaticamente reduzir risco de doenças neurológicas. Jejum e câncer. Jejuar reduz efeitos nocivos da quimioterapia. Condições desafiadoras como jejum e restrição calórica estimulam o organismo a suprimir o crescimento e reprodução e divergir energia para manutenção e reparo celular para maximizar a chance de sobrevivência. Ou seja, ele sabe que está ficando sem comida. Então o que ele faz? Ele reduz a produção de hormônios. Ele fala, olha, reproduzir agora não é tão importante. Crescer a nível muscular, ósseo, etc., não é tão importante. Deixa eu economizar. Então ele começa a limpar e reparar. Pacientes de câncer em quimioterapia têm seus efeitos colaterais reduzidos quando postam em jejum. Menor fadiga, fraqueza, queda de cabelo, dores de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia, perda de memória curta, etc. 21 dias de dieta vegana baseada em grãos, leguminosos, frutos vegetais e oleaginosos. Ou seja, pesquisadores botaram pessoas no jejum de Daniel, como a Bíblia sugere, 21 dias no jejum de Daniel, como a própria Bíblia sugere. E o que aconteceu? Embora tenham comidas a mesma quantidade ou mais de comida, ingeriam 20% a menos de caloria, pois tais alimentos fornecem mais saciedade e menos calorias por volume. Ou seja, isso que é uma coisa interessante. Uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal, principalmente uma dieta crua em frutos e vegetais, faz a gente naturalmente restringir proteína e restringir caloria, só que você come à vontade. Eu como 5 a 6 quilos de comida ao dia e mesmo assim como menos proteína, menos caloria, envelheço menos e me mantenho mais jovem por muito mais tempo. Ou seja, eles comiam adlibitum, ou seja, as pessoas no estúdio comiam à vontade, eles alegaram ser facilmente adotada, melhoreiam inúmeros fatores de risco para doenças cardiovasculares e metabólicas. Insulina, pressão, colesterol, proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, resistência insulínica. Jejum 5-2 do Michael Mosley, como eu estava falando. Ou seja, dois dias por semana, as pessoas só comiam 600 calorias. Comiam muito menos do que nos dias usuais. E só isso auxiliava cardioproteção, proteção ao seu coração, melhorando colesterol, triglicérides, espessura da carotidária íntima média, óxido nítrico, que é o gás que vai suas artérias vasodilatar. Quando a gente tem bom óxido nítrico, suas artérias vasodilatam e passa bastante sangue por elas. Antidiabetogênico, redução da resistência insulínica muscular e aumento da sensibilidade insulínica no tecido adiposo e no fígado. Redução da perda do funcionamento das células que produzem insulina ao longo do envelhecimento. Hepatoprotetor, ou seja, protege o fígado, reduz a gordura no fígado e melhora a sensibilidade insulínica. E antiobesogênico, auxilia as pessoas a perderem peso e manterem peso. Porque que dieta pode ser melhor do que um jejum? Uma curiosidade. Claro. Esse 5 por 2, num nível de higienismo, o que seria essa alimentação? É. 600 calorias. No, isso sim. No caso da pesquisa, eles não são higienistas, não tem nada... Sim, sim. No caso de uma dieta higienista, nós, quem supervisiona jejum a nível higienista, geralmente recomenda, realmente, jejuar o mínimo possível, o mais longo possível, como a gente fala no higienismo. Ou seja, é que nem um animal, ele se machuca, ele fica em jejum de água até reparar tudo e voltar a comer. Mas, isso numa dieta higienista poderia ser um dia de frutos e vegetais de baixa caloria. Quando eu, por exemplo, eu fiz uma palestra no TED Talks, que é o maior evento de palestra do mundo. O que eu fiz pro TED? Eu jejuei dois dias, cheguei no último dia, um pouco antes da palestra, comi uma laranja, um pepino, bem pouco. Então, seria mais ou menos 600 calorias. Melancia são 30 calorias a cada 100 gramas. Seria 2 kg de melancia num dia. Dando um exemplo. Se a gente for botar pra uma dieta higienista. Uma outra pesquisa aqui mostrando redução em insulina, resistência à insulina. leptina, ou seja, leptina é o hormônio da saciedade, tá? Então, geralmente, as pessoas têm resistência leptínica, né? Que elas sofrem de resistência à a a a sinalização desse hormônio, né? Ou seja, melhora a saciedade, melhora a inflamação, melhora o colesterol, autogliceríde, expressão, né? Em ratos e seres humanos, jejum de 2 a 5 dias causa queda em 60% de IGF-1 e 30% ou mais de glicemia e um aumento de 5 a 10 vezes nessas proteínas ligadoras de IGF, né? E afeta não só o sistema endócrino, o sistema hormonal, como a expressão de centenas de genes. Aí aqui um slide de uma pesquisa do do Longo, mostrando, vocês já me viram no refeitório ali comendo, vocês veem que eu pego alface, tomate sem molho mesmo e como com o maior prazer. Todos os dias eu faço mensaladas e até mesmo sem molho. assim que eu comecei a dieta eu vi a necessidade por jejuar e por isso que eu fiz vários jejuns longos, né? Eu fiz um de 24, um de 19, um de 15, outro de 10 e dois de 7 em um ano, né? Foi a melhor coisa que eu fiz pra minha saúde, pra minha vida, né? Melhorou o meu primeiro jejum, eu não conseguia nem levantar da cama nos primeiros 7 dias. Hoje em dia o último jejum à base de água de 10 dias eu facilmente trabalho durante o jejum. Obviamente eu não recomendo isso, eu trabalho de casa a maior parte do tempo, né? Atrás do computador, mas ainda assim tem um jejum lá no canal eu quebrando no sétimo dia fazendo 20 barras, né? Então o organismo se recuperou de muitos dos danos que eu causei nos meus 22 primeiros anos de comida industrializada e muitas influências não saudáveis. E todas as questões de jejum, toda a minha motivação pra jejuar sempre foi a questão terapêutica, não espiritual nem nada, mas a questão de regenerar os danos que eu me causei inconscientemente, né? Quando eu era pequeno eu não podia nem escolher minha comida e eu fui uma criança muito doente no início da minha vida, tomando muito remédio, sempre comendo muita comida industrializada, obeso. Aqui com 70 quilos e depois com 60 quilos, depois de uma restrição calórica e jejum também. Aqui um outro jejum, né? Eu acho que uns 55 quilos e antes eu tava com 65, 66. A falta do meu último jejum, eu cheguei a bater 53 quilos, né? Quase 17 a menos do que eu... Uns 15 a menos do que eu tô agora. É... Bem diferente, né? E dois meses depois do jejum, 69 quilos, bem diferente, né? Acho que as fotos já mostram que... É... Bom, tem várias questões do metabolismo, né? Que vai mudando de baseado em carboidratos para baseado em gordura, os benefícios a nível de todos os sistemas. É... É... E... A perda de peso ocorre mais ou menos em 450 gramas ao dia e não é tudo de gordura, né? É... Uma boa parte no início da perda do jejum é água e glicogênio, ou seja, açúcar nos músculos que é armazenado, né? Mas, felizmente, volta rápido, né? Uma das coisas que é bem legal é a gente fazendo um cálculo mais ou menos, por exemplo, um homem de 100 quilos tendo 10% de percentual de gordura, que é um percentual de gordura bem baixo. Muito baixo. É quase de atleta e no final das contas é... A gente tem, então, 7... Por exemplo, um homem de 100 quilos com 10% de gordura seria 10 quilos. Se 1 quilo de gordura corporal fornece 8 mil calorias e a taxa metabólica basal de um ser humano usual é 1.400 calorias, essa pessoa tem por quilo de gordura corporal em torno de uns 5 dias. Se ele tem 10 quilos seria em torno de uns 50 dias de cálculo de taxa metabólica basal e capacidade de ir em jejum só com a sua gordura corporal. Entretanto, óbvio que tem vários fatores a se considerar, atividade física, outros nutrientes, etc., mas só fazendo um cálculo para a gente conseguir entender. Aqui, o True North Health Center na Califórnia, alguns centros que são higienistas ao longo do mundo. E, conclusão, o estilo de vida higienista e sua dieta crudívora frugívora é a forma mais eficaz de uma restrição calórica proteica e de se promover a saúde alcançando um semi-jejum diário. Como a gente come pouca proteína e pouca caloria total comparado às pessoas normais, a gente está sempre estimulando mais a autofagia e inibindo, reduzindo a taxa de mitogênese. Aumentando a ingestão de nutrientes que auxiliam na desintoxicação, reparo do DNA e proteção a todos os órgãos e sistemas, reduzindo as calorias mais aumentando o volume, consumindo apenas o fisiológico de proteínas e gorduras, fornecendo uma biomodulação endócrina e metabólica que promove longevidade e saúde. Você não precisa se preocupar em contar calorias ou tentar restringir gordura e proteína, pois a proporção de macromicronutrientes naturalmente se adequa. E, finalizando, tua medicina está dentro de ti. Música 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 Música